Olá pessoal, galerinha do YouTube, estamos aqui para hoje mais um vídeo de Tour pela Casa da Barbie no Minecraft, pessoal, no Minecraft, né? Então, hoje acho que vai ser a parte final do vídeo do Tour pela Casa da Barbie, porque, né, pessoal, tá muito comprado. Então, né, sem relação, bora para o vídeo, né, pessoal? Então, olha, antes que o vídeo fique longo, né, pessoal, então não vamos exagerar hoje nas palavras. Então, bora para o vídeo. Então, pessoal, no vídeo passado do Tour pela Casa da Barbie, eu falei para vocês que essa casinha era a horta da casa dela, né, da Barbie, e a casinha é toda rosa, né, como toda casa era. Peraí, aí, pessoal, acho que aqui no bloco está errado. Esses blocos tudo erram, né, pessoal? Então, enfim, vamos continuar o vídeo aqui. Aqui no pessoal tem umas plantinhas, é uma sequência, na verdade, azul, roxo, azul, roxo, azul. Muito fofo. E também tem uns blocos, assim, um desenho de folha de flor. Rosinha. Então, entrando aqui, né, na casinha da horta da Barbie, temos esses negócios meio estranhos. Isso aqui é para ser uma pia, pessoal, não sei. E ali, talvez uma geladeira para guardar os alimentos da horta, aqui para cozinhar, né, alguns alimentos, um bolo e a flor. Esse bolo está tão gostoso, pessoal, eu estou muito esperando aqui. Hum, bolinho de cereja, hum, gostoso. Entrando aqui, fica a horta. Daí temos o... Temos o trigo, a cenoura, a melancia e a batata, pessoal. Está até aqui a fotinho, ó. Está aqui o trigo, a cenoura, a batata. Está aqui a beterraba e a melancia. Aqui tem umas fornalhas, né? Ah, é um liberador, pessoal. Nem é fornalha. O que eu estou fazendo? O que é que dá aqui? Ah, acho que é para pegar, meu, muito. Enfim, sai... Vamos sair daqui porque é só uma horta e está chovendo. Olha que legal. Então, pessoal, essa minicazinha aqui é um bar para quando a Barbie, tipo, fazer uma festinha, convidar um monte de amigos, quer tomar um refresco, algo do tipo. Ela traz eles aqui para o bar, né? Tipo, se ela faz festa da piscina, com... Chama todo mundo. Ela tem o bar. E daí tem as opções ali de bebida. Até com os bancos e... Também uma... Acho que é uma parte de eles da educação. Então, o que eu ia mostrar mais para vocês? Eu não sei se eu mostrei a piscina no vídeo passado, acho que eu até mostrei, mas se eu mostrei, não tem problema se eu mostrar de novo. Aqui temos a piscina. Gente, quando eu olhava assim, aparecia uma câmera para fotografar. Mas um dia eu estava falando, mostrando aqui a casa para a minha prima, e eu olhei assim, eu girei a câmera e eu vi era a cabeça da Barbie. E o pessoal, eu achei que o criador que fez a casa estava meio confuso quando construiu a piscina. Mas só que eu que estava olhando do lado dobrado. Então, não precisa, vamos subir aqui nessa casinha. Porque ela, ela não é uma casinha assim, tipo, uau. Então, é só uns lugares para convidar amigos, para ter um papo, ler, conversar. Tem esses baús aqui, não precisa... Com assistente e xerife. Não é nada demais essa casinha. Eu não sei porque construiu isso, mas ela não é nada demais. Eu acho que é até uma casa na árvore para Chelsea. Então, eu não sei. Então, pessoal. Era só isso. Acho que o dor é bem pequenininho. Nessa parte. Opa, pessoal. Desculpa. Ai, pessoal. Eu não sei se no primeiro vídeo de escrita pela casa da Barbie, eu mostrei aqui, né. Porque tem essas duas árvores e tem a sombra. Também, eu achei bem legal para cair a sombra. Eu fiquei um pouco realista. Então, eu fingi que isso aqui é uma rede. Eu achei fofo demais, porque é preciso de que você, tipo, está aqui. Então, eu sei, ó, bem aqui, né. Ou está com calor. E aí, eu penso, onde é que tem sombra? Aqui. Perfeito para me relaxar. A sombra das árvores e deitada na rede. Né, pessoal. Mas, enfim, pessoal. Foi esse outro todo pela casa. Opa, dessa vez foi eu quebrei. Pessoal, depois eu rato. Não tem problema. Então, né, pessoal. Esse foi o outro completo pela casa da Barbie. Eu espero que vocês tenham gostado. Que isso traga muitas alegrias para vocês. Ah, e pessoal. Se vocês querem que eu ensine como baixar essa casa da Barbie. Que não foi a que eu gostei. Eu baixei pela Play Store. E, né. Ou Google Play. O que vocês chamam aí? E, né. Então, eu baixei essa casa por ela. Por esse aplicativo. A Play Store. Ou Google Play. Não sei, né. Como eu disse para vocês. Eu não sei como vocês chamam, né. E daí, eu baixei essa casa. E eu não sei se é só para a minha versão que ela funciona. Ou outra versão um pouco antiga, assim, do Minecraft. A minha versão é a 1.1.0.9. E funcionou direitinho. E para baixo dessa casa. Muito linda. Ela é Barbie. E que está cheia de sofá. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like a lei. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Desine as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto, tá? E também, pessoal. Vou compartilhar com seus amigos. Redes sociais. Para eles verem todo o tuco que eu faço pela casa da Barbie. E os meus outros vídeos, né. Que eu posto. Peço para eles escreverem também, pessoal. Que eu adoro todos vocês. Eu estou sempre respondendo que vocês me perguntam. Então, né. Pessoal. Eu tenho mais uma vida, né. Deixa eu só perder aqui. Seguindo aqui. Enquanto eu vou falando. Né, pessoal. Então, pessoal. Meio que assim. Eu tinha um aplicativo que é o MPC. MPC Master. Alguma coisa do tipo. Não lembro mais o nome dele. Eu acho que é. Eu tinha um aplicativo que baixava mods. Textura. Adels. Skins. E outras coisas, né. Do Minecraft. Tudo mais. E eu tinha baixado. Olha, eu falo. Tudo rápido. Eu tinha baixado uma textura de doce. Muito incrível. Entendeu? E um mod de golfinho. O que o ovo do golfinho ia substituir pelo ovo da bruxa. Eu acho. Né. E depois que eu terminar o vídeo. Eu vou ver, né. Em um mundo qualquer meu. Se funcionar. Eu posso fazer uma série. Para vocês. Doce. Com a textura de doce. Se não for. Tudo bem. Eu continuo com a nossa série de Minecraft. Que por enquanto. Eu não estou postando mais vídeos. Dá para saber que eu tenho que tentar pensar em. Ideias para o vídeo de. Da série sobrevivendo comigo. Né. A Ana. Sobrevivendo com a Ana. Porque senão vocês vão. É que eu não vou postar mais vídeos. Se eu faço sério. Eu já não queria. O vídeo é opção. Então vocês vão reclamar comigo. Você não começou a postar vídeos sobrevivendo com a Ana. Vocês comigo. Então, né. Eu tenho. Eu vou pensar em alguma ideia. Se eu tiver uma ideia. É a primeira coisa que eu vou falar. E aí pessoal. É gravar vídeo. E por que eu estou cheia de vídeo para gravar? Pessoal. Eu ainda tenho que gravar tour pelo chalé. Olha que legal. Eu tenho que gravar tour pelo chalé. Do chalé. Do chalé. Do chalé. Do chalé. Porque hoje é que eu nem gravo. Olha que legal. Nem. Eu acho que eu não estou lembrando mais. O que eu tenho que gravar. Pessoal. De tão maluca. E estou cheia de vídeo para gravar. E não me lembro quase. Mas enfim pessoal. Para não pedir no comentário. Eu vou dizer aqui para vocês. Beijo. Beijo pessoal. Eu amo muito vocês. Espero que tenham gostado. Da parte final. Da casa Barbie. Foi super curto. Mas amei. E vou falar com vocês. Lembra só. E vai. E vai. Pessoal. Eu vou deixar. O que eu vou fazer. Eu tenho a lanta. Eu vou dar tchau para vocês. Não sei porquê. Mas é que eu quero falar uma coisa para vocês. Não fico dizendo tchau. Qualquer coisa. Então pessoal. O que eu ia dizer para vocês. Que eu vou tentar assim. Deixar. Um. Um. De. Três ou dois canais. Aqui embaixo. No link da descrição. Para vocês irem. Espero que vocês consigam. Porque. Tomara que não assista. Nenhum. O vídeo do grupo. Do WhatsApp. Que né. Não deu certo. Então agora sim. Eu dou tchau para vocês. Bye bye pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. E bye bye. Até o próximo vídeo. Mua.